A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Quem precisa de conversão? Quem deve ouvir o chamado à mudança de vida? Respondamos logo, você e eu, nós todos. Ao começar uma nova semana de trabalho, quem sabe para muitas pessoas ainda há tempo de férias, mas ao começar uma nova semana, quais os sinais Deus colocou à nossa disposição ou colocará à nossa disposição? Você deve ter participado da Santa Missa ontem, dia de domingo, dia do Senhor, dia da Ressurreição, dia de Missa. A palavra ouvida ontem, certamente, deverá ficar aí gravada dentro do seu coração para iluminar as decisões durante esses dias. As pessoas que nós encontraremos, as experiências positivas ou negativas, que efeito podem produzir em nós? Eu posso passar despercebido pela rua fora, posso encontrar-me com pessoas e situações, e não colher aquilo que o Espírito Santo quer suscitar em mim, em todas as circunstâncias. O grande convite é que qualquer acontecimento positivo ou negativo, qualquer coisa que ocorrer conosco, seja sinal para a nossa transformação, para a mudança de vida. É o convite que a palavra de Deus nos faz. É o apelo que o Senhor nos apresenta e nós queremos responder positivamente, com grande fidelidade, à graça de Deus. É palavra de vida eterna.